A BRK Ambiental informou que o aumento de 8,085% nas tarifas dos serviços de água e esgoto aqui em Maceió e na região metropolitana já começou a ser aplicado nesta quarta-feira. Com isso, o reajuste para a primeira faixa de consumo é de R$ 4,02 e já está sendo cobrado na fatura deste mês. O aumento foi aplicado em todas as categorias tarifárias e faixas de consumo, assim como em outros serviços prestados pela empresa e previstos no edital da concessão. Segundo a empresa, os consumidores foram avisados com 30 dias de antecedência na fatura do mês de setembro. O aumento foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de Alagoas no dia 6 de setembro. A adequação tarifária leva em conta o Índice Nacional da Construção Civil e a evolução dos custos relacionados à energia elétrica, mão de obra e aos produtos químicos, além do custo da água fornecida pela Companhia de Saneamento de Alagoas, que é responsável pela produção de água distribuída pela BRK em 10 cidades alagoanas. É bom lembrar que a tarifa social, benefício concedido a clientes de baixa renda, permanece com a redução de até 50% do valor.